O programa Fala Cidade e o telefone está liberado para você participar ao vivo a partir de agora. São exatamente 10 horas e 17 minutos. Temos mensagens aqui que diz o seguinte. Oi Assis, aqui no Tijuca estamos com 10 dias sem energia e sem água e a Semar nunca resolveu. Eles já foram lá e isso está certo? Eles não resolver? Claro que não está certo não, tem que resolver o problema. Já está com 10 dias, a Semar tem que resolver. O problema, tá? E continue fazendo suas ligações, suas reclamações para a Semar. Ligue para o número que está aí na sua conta, na sua conta da Semar. E é lógico que eles têm que dar um jeito de resolver esse problema aí para vocês do Tijuca. Em nenhum momento a gente diz que é responsabilidade da Prefeitura, porque a gente sabe que a responsabilidade de resolver o problema da energia lá do povoado é da Semar. Deve ser um poste que caiu, deve ser uma fiação da rede que caiu e os moradores estão reclamando até hoje, mandando suas mensagens aqui desde semana passada. E aqui mais uma mensagem, é SIS aqui no Tijuca está com 10 dias sem energia e sem água e a Semar nunca resolveu. Eles já foram lá e isso está certo? Lógico que não está certo. Tem que se resolver o problema. E a mensagem aqui em nenhum momento, nem a da semana passada e nem a de agora, fala que é para a Prefeitura resolver, tá? Então ouça melhor o que estamos comentando aqui, porque no caso de mensagens direcionada à Prefeitura nós vamos ler também. Porque tem problemas no município, a maioria dos problemas do município é de responsabilidade da Prefeitura. Ou você vai querer pedir para o padre resolver? Ou então para o presidente do sindicato resolver? Tem que pedir para a Prefeitura. Vamos aqui a outras mensagens. SIS, quem anda quebrando as luzes dos postes das ruas do centro da cidade é o Lorim Drogado. Avisa aí as autoridades. Então autoridades policiais, Aqui tem uma acusação através de uma mensagem que quem anda quebrando as luzes dos postes é o Lorim Drogado. Quem é? Conhece? Sabe quem é? Lorim Drogado, hein? Outra mensagem aqui. 10 horas e 21 minutos agora. SIS, quero aqui fazer uma denúncia sobre a exploração de areia. As nossas comunidades estão sendo devastada. A presidente do sindicato sabe e já foi alertada uma vez. E vamos denunciar todos os presidentes de comunidades da região para o Ministério Público. E também todos os responsáveis pelos lotes. Aqui é uma mensagem denunciando a extração ilegal de areia na região de Alto Alegre do Maranhão. 11 horas e 35 minutos agora. Você pode participar do programa através de mensagens ou através de telefone ao vivo. Você pode ligar para participar ao vivo, mas ligue somente se você quiser participar. O telefone é 8808-7952 para você participar ao vivo. E através de mensagens 8818-3311. E as mensagens começam a chegar aqui. Temos uma mensagem aqui que diz o seguinte, ó. Bom dia, Sias. É um prazer participar do seu programa. Eu quero falar a respeito do que foi relatado no seu programa. A respeito da lista que causou tanta polêmica aqui na rua do Posto Fiscal de Caxuxa. Pessoas me caluniaram. A própria que organizou a lista e outras pessoas acharam que tinha sido eu. Teve até discussão por causa disso. Mas quero dizer que quem divulgou em momento algum não mentiu. É tudo verdade. A lista existiu e existe. Não sei que rumo tomou. Mas nós fomos mesmo colocadas nessa lista com proposta de emprego. Eu sou uma que estava na lista. Procuramos mesmo o prefeito. Algumas vezes não tivemos resultado nas nossas idas à prefeitura. Assina. Assina Alcione. E ainda é aquela questão. Aquela questão da lista da dona Sueli, né? No caso aqui, são pessoas públicas. São pessoas envolvidas em grupos políticos. Em grupos de pessoas também. E é aquela coisa. Nunca vai se poder agradar a todos. E existe, é lógico, as críticas boas e ruins. E nós estamos aqui para ler sobre qualquer assunto, né? 11h39. Notícias de Alto Alegre do Maranhão. Você pode mandar sua mensagem também para o telefone 88183311. Ontem, domingo, aconteceu mais uma prévia carnavalesca na Avenida Rodoviária, organizada pelos irmãos Ari Ramos e Malhação. O objetivo da dupla de irmãos foi trazer alegria e entretenimento para os foliões nesses dias que antecedem as datas do carnaval, que começa agora nesse final de semana. A prévia de ontem reuniu muitos jovens e adolescentes e pessoas de várias idades e de diferentes cidades também. Peritoró, São Mateus, Bacabal e Alto Alegre. Muita diversão com animação de dois paredões que saem da Avenida Rodoviária em frente ao Centro Comercial e vão até o Clube Flachope, onde a festa rola até altas horas, sobre a organização da família da dona Solidade. Para todos, um bom carnaval para todos vocês aí, foliões, em Alto Alegre do Maranhão. Outra informação aqui de Alto Alegre é sobre a questão das péssimas condições da estrada vicinal de Alto Alegre até Boa Hora e outros povoados vizinhos. Moradores da Boa Hora reclamam as péssimas condições da estrada que liga vários povoados à sede Alto Alegre. O senhor Antônio Bebil reclama, juntamente com outros moradores do povoado, do Boa Hora e Burdão, das condições intrafegáveis das estradas vicinais que ligam as três Boa Hora, o Carrasco e outros povoados. Em meio a tanta lama e atoleiro, motos, carros e até ciclistas passam por dificuldade para chegar até a cidade, ou vice-versa. O inverno que vem prejudicando a estrada e até o momento nada foi feito pela Prefeitura, nenhuma providência foi tomada, os moradores aguardam uma solução e esperam que o problema seja resolvido o quanto antes. Esse assunto da estrada vicinal que liga aos povoados Boa Hora. Vamos falar agora do sorteado do sorteio Rifa Entre Amigos aqui em Alto Alegre. Começamos no sábado passado esse sorteio. Foi muito bom, tivemos a presença de mais de 40 que estavam na lista, nem todos podem participar, pessoas que não podem ir à noite para o sorteio. Sorteio Rifa Entre Amigos, realizado no dia 22, sábado passado, às 19h30, com a presença de muitos participantes lá na Pizze e Companhia do Cleomar. Teve como ganhador o senhor Ademar Bezerra da Matinha, que ganhou com a bola de número 48, a bola sorteada. A todos que participaram, muito obrigado. O próximo sorteio é dia 21 de março, uma moto por apenas R$ 50,00. Dessa vez, uma Yamaha Krypton 2014, 115 cilindradas. E você terá três chances de ganhar. Primeiro será sorteada a moto. Em seguida, mais dois sorteios para você ter a chance de receber os seus R$ 50,00 de volta. Alto Alegre sorteio Rifa Entre Amigos. O primeiro já aconteceu e o próximo agora é dia 21 de março. Alto Alegre sorteio Rifa Entre Amigos. Organização Eu Mesmo é Cia Jansen, com enorme prazer. 11 horas e 45 minutos. Vamos dar aqui um espaço para a senhora Iracique perder uma escacela. Eu perdi uma escacela duas semanas atrás, que eu fui ali xerocar e na hora eu não sei onde que eu deixei. Uma escacela de plástico, com a certidão de casamento e várias cópias. Não estou lembrada quais são as cópias, mas tem umas cópias. E aí eu estou precisando muito dessa escacela. Por favor, quem encontrar, vou deixar aqui na rádio. Ou então, ligar para o telefone 88 42 45 27. Meu nome é Irací dos Santos Bezerra. E o meu esposo é José Francisco Bezerra. Que é a certidão de casamento. Na escacela tem os documentos com o seu nome? Tem, a certidão, somente. Irací dos Santos Bezerra. Por favor, quem encontrar, que eu estou precisando demais desse documento. 11 horas e 47 minutos. Então, você que encontrou essa escacela, pode deixar aqui na rádio Nova Cidade. Temos uma participação ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia. Rosiane, você que esteve lá participando com a gente do sorteio Entre Amigos, qual a sua opinião? A minha opinião é que está bom. Aquela equipe de amigos todos reunidos para participar, como o senhor Apenar. teve a sorte de concorrer ao sorteio, ganhou o amor. Fiquei feliz, com transparência, com qualidade. Então, sucesso. E pedi que não é outra vez, quando eu participar novamente, de encontrar outra copa. E a sorte também, né? Exatamente. Porque 120 pessoas, uma das 120 tinha que ganhar, né? Então tá. E sorte, tá ok. Muito obrigado pela sua participação. E sorte tem quem acredita nela, né? O senhor Ademar foi uma das primeiras pessoas que comprou o seu cupom para participar do sorteio Rifa Entre Amigos. E todos que compraram, eu quero agradecer desde já a todos vocês que confiam no nosso trabalho. E o próximo sorteio é dia 21 de março. Uma ouvinte aí falando a respeito desse sorteio que aconteceu com credibilidade, transparência. Onde as 120 pessoas, nem todas poderam participar, mas confiaram. E se tivesse ganho alguém que não estivesse lá, imediatamente eu tinha ligado. Sorte que o senhor Ademar, além da sorte de ser a bola dele sorteada, ele estava lá para receber a premiação. E muitas pessoas que compareceram a cada um de vocês, muito obrigado mesmo que participaram desse primeiro sorteio. Se quiser participar do próximo dia 21 de março, você pode entrar em contato com a gente. Aí no seu cupom tem o número do nosso telefone. Você pode enviar uma mensagem que a gente retorna a ligação. Ou você pode ligar, que da mesma forma a gente retorna a ligação para você, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que participaram do primeiro sorteio Entre Amigos. O sorteio de uma moto e o próximo sorteio agora é dia 21. Vai ser com três chances. Você vai ter três chances de ganhar. No primeiro sorteio vamos sortear a moto. A primeira bola que cair é a moto. A segunda bola que cair é a que vai receber 50 reais de volta. E a terceira bola também. São três bolas. A primeira é o sorteio da moto. O segundo e o terceiro sorteio de mais duas bolas vão receber o valor em dinheiro. O valor que você investiu, você recebe de volta. Você pode até comprar outro número caso queira, tá certo? Próximo sorteio é uma moto Krypton 2014. Uma moto modelo novo 2014. Uma Krypton 2014. 115 cilindradas. Mais uma mensagem aqui. É, vocês, bom dia. Essa pessoa desta tal lista tem que entender que política já passou. Toda política tem promessa. E se não foi cumprida até agora, que desistam. Nós gostamos muito do seu programa. Pois é um programa sério, entendeu? Mas muita gente que tá confundindo falacidade com TV fama. A pessoa coloca aqui no final da mensagem dela. Já reclamou uma vez? Pronto, espere a consciência de quem prometeu. Muito obrigado pela sua mensagem. Bom dia, Cês. Bibiu, tu tem aqui da Graças a Deus. Se a estrada tem água, é porque tá chovendo. Pra molhar seus legumes. Antônio de Alto Alegre que manda a mensagem aqui, né? É, Cês. O prefeito pensa que a gente é besta. Coloca a dentista só para limpar os dentes. Obturação é o que precisamos. Limpar? Eu mesmo limpo em casa. Assina Angelita. Deve ser aquela questão da matinha, né? O pessoal lá sem o dentista pra fazer a obturação. São 11 horas e 54 minutos. Nós vamos encerrar agora o programa Fala Cidade. E as mensagens que não foram lidas hoje serão lidas amanhã. E desde já desejamos a todos um bom dia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gente inteligente quer entender os fatos e acontecimentos. Fala Cidade. Notícias do Brasil. Do Estado, da nossa região e de Alto Alegre do Maranhão. Entretenimento, participação do ouvinte. Prestação de serviço. Reportagens, matérias policiais. Denúncias, cultura, eventos, saúde. Esporte, entrevista. Política, avisos e informações. Rádio Jornal Fala Cidade. Direção-Geral e apresentação, Hercia Jansen. Produção e reportagens, Francisco Santos. Externas e operação de áudio, Jota Luiz.